Eu quero você fazer 5, fazer 3 Porra, eu tava querendo fazer outro Milta, eu não vou fazer Você ganhou em Milta Tá bom, ah tá indo, tá indo Tá bom Milta é o cantor do mundo É, tem hora que a gente canta de canta Milta é pão demais Milta é pão demais Milta vai que vem e ela vem que for Muito bem Batalha ganhou em Milta, não é isso Batalha? Obrigado Lito Parecendo esses meninos de rua Ales Vai Oh Seriously Vai Vai Boa Batalha 2 por Newton Martinelli, você jogou com batalha? Toninho, você jogou com batalha? Esse aqui é para o seu lado? Perdeu também, né? A CIDADE NOVA A briga dos campeões agora? O que é que é os campeões? Ah, os dois. Ah, é aqui. Aqui é a briga dos campeões. Não me gosta. Ah, eu gosto. As férias estão aqui. Você é que eu gostei. Ah, eu gosto. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Esse aqui, esse deu. Bem, logo aqui. Vai lá. Agora não. Agora não espera. Agora não espera. Depois você vai. Agora deixa eu trocar ela no nome. Valeu. Tchau. Seis okus. Eu já estou sponsando. Vamos lá. 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 Vamos lá.